Música Graças ao rastreador de um celular, um assaltante foi preso hoje depois de roubar nove pessoas na Pampulha. A ocorrência foi registrada na central de flagrantes da região leste de Belo Horizonte. Segundo a PM, foram nove assaltos cometidos em bairros da região da Pampulha, na parte da manhã. Com Danila, a abordagem do suspeito com esta arma semi-automática, o criminoso foi irônico. Colocou a arma na minha testa e falou, querida, só passa o celular. Falou desse jeito comigo. Já com esta empresária também vítima, o bandido chegou a um absurdo de tentar negociar o que havia roubado da vítima. Eu falei, ô moço, esse notebook aí é da minha filha. Aí ele falou, você tem outra coisa? Tipo, querendo negociar comigo. Dali em diante foram mais sete assaltos, até chegar nesta outra auxiliar de telemarketing. O celular furtado e a agressão sofrida geraram revolta da vítima e a reação ao assalto. Um passo importante para que a polícia pudesse chegar ao criminoso. Voltei para casa e falei com meu marido. É que ele tinha me roubado e ele falou comigo, vou ligar o computador porque ele está com o rastreador. E foi exatamente a partir do rastreador que a guarnição deste militar chegou ao ladrão, Márcio de Jesus Pinto, de 28 anos, no aglomerado da Vila Mariquinhas, do bairro Juliana. Foi feita a perseguição dele, foi feita a prisão e as vítimas prontamente reconheceram ele como sendo o autor dos roubos. E lá, segundo a PM, uma comparsa, Ângela Gabriela, de 20 anos, grávida de 9 meses. Aí nós fomos na casa dela, ela começou a chorar arrependida, né? Desenterrou lá do carrinho cheio de areia os materiais todos das vítimas. Os objetos roubados das vítimas foram recuperados. Dentre eles, o celular que ajudou a PM a localizar o ladrão, além da arma usada pelo assaltante, para a prática dos assaltos. A série de malas prontas de hoje faz uma viagem pelos santuários de Caeté e as belezas naturais do histórico Parque Nacional do Caraça. Caeté faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade que surgiu junto com o ciclo do ouro, tem na sua essência a religiosidade. Traço forte, né? Em Minas Gerais, a religiosidade. Em Caeté, nós temos o privilégio de ter o Santuário Nossa Senhora da Piedade, com a padroeira de Minas. O Santuário de Nossa Senhora da Piedade fica a 10 minutos do centro de Caeté. O percurso até o topo da serra é simplesmente indescritível. Contato direto com a natureza. No caminho da fé, painéis relembram a Via Sacra. Esse é o cenário que os fiéis se deparam no ponto mais alto da serra. A 1.746 metros de altitude, fica a Igreja Nova das Romarias, além da ermida de Nossa Senhora da Piedade. Nela fica a imagem da santa, feita por Aleijadim. Um lugar privilegiado, uma mística para a oração. Por ano, aproximadamente 150 mil pessoas visitam o santuário. Surpreendidos. Esse é o sentimento de quem passa por aqui pela primeira vez. A gente não esperava tanta beleza e tão próximo de onde moramos. Quem mora em Caeté não se cansa de estar aqui. Sempre que a gente pode, a gente vem, eu, minha esposa, meus filhos. É um momento muito gostoso de a gente participar e estar na presença de Deus. O queijo feito no santuário também é abençoado. Ele é conhecido como o queijo maturado das nuvens. Quando você corta ele, ele tem um sabor diferenciado, que são... ele fica um pouco cremoso. O nosso roteiro religioso chega agora ao município de Catasaltas, a 120 quilômetros da capital. Aqui, bem ao pé da Serra do Espinhaço, que turistas e peregrinos vêm em busca de tranquilidade. Esse é o Parque Nacional do Caraça, um lugar onde religiosidade e belezas naturais se completam. O santuário foi fundado em 1775 por um religioso português. Nos mais de 11 mil hectares, o visitante tem a oportunidade de conhecer a Igreja de Nossa Senhora dos Homens, construída em estilo delgótico. As pessoas vêm com o ser de Deus e tentam encontrar, se completar aqui, nesse sentido religioso, de espiritualidade. As histórias do Caraça estão guardadas em um museu, que foi construído em meio às ruínas do Colégio Seminário da Congregação da Missão, que pegou fogo. Nele estão as camas de Dom Pedro II e da Princesa Tereza Cristina, que visitaram o santuário em 1928. Outro objeto que resiste ao tempo é o fogareiro, que teria provocado incêndio no antigo prédio. A gente tinha um setor de encadernação e os alunos estavam trabalhando nesse setor, encadernando livros. E mais tarde, chegou a hora do jantar, saiu a turma, foi jantar, mais tarde foi dormir, esqueceram de desligar o fogareiro. Visitar o Caraça é certeza de conforto para os turistas, desde a hospedagem à culinária. Esse é um grande diferencial do Caraça. É aqui que você vai poder encontrar isso que já está perdido no tempo. No quadro Bande Eleições de hoje, o jornalista Carlos Lindenberg entrevista o pré-candidato ao governo de Minas, Pimenta da Veiga. Boa noite. Na sequência de nossa série de entrevistas com personalidades do cenário político mineiro, hoje eu recebo o presidente do Instituto Teutônio Vilela, ex-ministro das Comunicações, ex-deputado federal e pré-candidato ao governo de Minas, o ex-prefeito Pimenta da Veiga. Boa noite, ministro. Boa noite, Carlos. Como vai? Muito bem. Ministro, o senhor passou quase 20 anos fora de Minas Gerais. Metade desse tempo fora da atividade partidária. Agora volta para disputar o governo do Estado. Como é que o senhor encontrou Minas Gerais do ponto de vista político, social e econômico? Bom, primeiro um pequeno comentário. Eu não passei 20 anos. Antes fui deputado, fui ministro e a minha presença em Belo Horizonte era frequente. Mas agora, retomando as atividades em Belo Horizonte, o que vejo é uma cidade com uma economia pujante, com muitas atividades, mas também com algumas dificuldades. Por exemplo, a mobilidade urbana. Havia ainda algum rumor de que talvez pudesse haver uma troca de candidatos? Enfim, falasse até na questão de um fogo amigo. Isso está superado? Está definitivamente superado? Bom, sabe que os adversários são competentes. E uma coisa que sabem fazer bem é esta. É tentar lançar a discórdia e qualquer tipo de dificuldade para nós. É natural, em tempo de campanha é isto. Desde o primeiro momento que resolvi colocar o meu nome, depois atendendo a solicitação de muitas lideranças do Estado, a candidatura segue firme, sem nenhum vacilo, e vamos até o final com um grande entusiasmo e uma enorme energia. A sua candidatura consolidada, agora há uma expectativa do seu vice. O nome falado é o deputado Diniz Pinheiro. Também está resolvido. Quem vai compor conosco a chapa é o deputado Diniz Pinheiro. Uma notável revelação da política do Estado. Um homem público muito consciente. Uma liderança popular muito expressiva. Portanto, é um vice muito bom do ponto de vista político-eleitoral, mas que me dá muita alegria, pessoal. Porque temos o melhor entendimento. E isso é importante. O seu nome na cabeça de chapa, o Diniz Pinheiro do PP como vice. E a questão do Senado, como é que ficou? Vai compor conosco para o Senado o ex-governador Antônio Anastasia. Poucas vezes eu vi uma pessoa tão talhada por uma função quanto Anastasia para o Senado. Ele tem o perfil que o Senado admira, que o Senado busca. Uma vida pública intocável, imaculada, uma grande biografia, um homem de cultura. Ministro, o senhor, até pouco tempo, havia uma expectativa com relação ao PMDB. O senhor acha que o PMDB pode participar da coligação ainda? Olha, eu que sei é que há muitos setores do PMDB muito próximos a nós. Muitos prefeitos, deputados, muitos vereadores, vice-prefeitos, ex-prefeitos, lideranças importantes do PMDB. Vamos ver como as coisas caminham. Mas eu tenho certeza que temos segmentos muito importantes numa torcida grande por nós. Quais os pontos, quatro ou cinco pontos essenciais do que serve o seu programa de governo? Queremos cuidar muito da saúde, da segurança pública, queremos fazer com que a educação seja uma prioridade extraordinária para o Estado. E queremos fazer um avanço grande na infraestrutura para facilitar o avanço da economia. Nós queremos que o Estado seja conhecido como o Estado da Inovação. Isso terá uma grande consequência na economia e a infraestrutura precisa de acompanhar este avanço. Portanto, o programa de infraestrutura é muito sólido. O senhor está assumindo, no caso de eleito, um governo de continuidade. O senhor daria simplesmente continuidade ao que vem sendo feito ou o senhor traria alguma coisa nova? Nós queremos que o Estado não seja um Estado vinculado às commodities ou à siderurgia, mas que tenha uma vertente de inovação extraordinária. Ministro, o senhor acha que a campanha aqui no Estado para o governo está atrelada à campanha à presidência da República? Eu acho que sim. Essas eleições são históricas para Minas. Nós temos um candidato altamente preparado, uma inequívoca liderança política, um homem que é um administrador consagrado, portanto reúne as condições, está preparado para ser presidente da República. E com um candidato deste nível, Minas há de se unir em torno dele, fazendo com que a frente que ele alcance aqui no Estado seja tão grande, e também com a vitória em São Paulo, que vai se desenhando, que certamente poderá ser o próximo presidente da República. Há pouco tempo, o próprio senador Edson Neves liderou uma campanha no Senado para a instalação da CPI da Petrobras. E conseguiu. Está indo lá. Ocorre que não com o PSDB, não deixe que se faça em Minas uma CPI para apurar, por exemplo, a questão do Mineirão, da reformulação do Mineirão e a concessão passada para a ministra de privada. Você não acha que é uma contradição nisso, não, ministro? Isso não é uma contradição nenhuma. O PT fez tudo o que pode para não se formar a CPI da Petrobras, que é uma coisa escandalosa. O partido do governo não propõe CPI, porque CPI é uma arma da oposição, da minoria. Se ela se instalar em Minas Gerais, acho absolutamente natural. Eu conversei hoje com o pré-candidato ao governo de Minas pelo PSDB, o ex-ministro e ex-prefeito de Belo Horizonte, Pimenta da Veiga. Obrigado pela sua vinda, ministro. Convido o telespectador para a próxima entrevista na semana que vem. Até lá. Muito boa noite. Boa noite, ministro. Boa noite. Muito obrigado, Lindo. A seguir tem futebol aqui no Bande Minas. A repercussão da eliminação do Cruzeiro. É daqui a pouquinho. 7h13, eu volto já.